Fala, meu povo! Como é que cês? Estamos, queridos? Só uma alegria que eu tô. Só uma alegria e bem-vindos a mais uma nossa vlog aqui no canal. Chama-nos, os guris do agro. É nóis. Tamo junto, moçada. Bora tomar um café do Nadir? E hoje vamos pro pega do segundo pega da silagem. Ô, vó! Será que ela tá acordada? Tem café aí? Tô aqui. Diga, ó. Funciona isso aqui, meu filho. É que que é isso? É remédio? Ai, que fedor. Nadir, quem te agachou? É pra espirrar no nariz, mas não sai? Como é que faz? Tem agulha aí, vó? Agulha? É. Por quê? Tá tampado? Eu acho que tem que passar uma agulha por dentro aqui, ó. Ah, não, não. Tá falando que não é pra perfurar. Dá nóis da senhora, deixa eu ver. Fugou lá no cérebro. Não, bota a senhora, vai. Aperta. Vamos ver se tá saindo. Aqui? É, só põe e apertar. Põe lá dentro. Aí. Foi? Foi, né? Aí, ó. Acho que é porque a primeira bombada na bomba, a minha bombinha tinha puxado, hein? Então, bora nóis, né, moçada? Ah, e ó, o que que eu terminei de montar, moçada? Esqueci de falar pra vocês, ó. Montado, mas não pegou. Eu acho que esse CD, esse... O estator dela aqui, ó, não tá dando faísca, não, moçada. Vamos ter que trocar esse estator dela aqui. É, mais um dinheirinho investido aí, né? Coisinha básica, coisinha básica, ó. Né? Uma bobininha aí pra nós comprar aí, mas vamos ver. Vamos ver se eu acho um facão perdido aqui. Pra não me pegar no eito do mearal. Eu tava com o facão que tava cortando o capim ali, ó. Eu tava aqui, ó. Peguei ontem o facão que tava cortando o capim pra estrela ontem. Deixei ele na beirada aqui, ó. O bineiro catou aí. Onde é que tá os outros agora? Ó, moça, vocês estão de prova que eu queria cortar a minha. Mas cadê o facão? Não tem, hein? Aí, ó. Tem de tudo nessa oficina também, só não tem um facão. Tava tudo aqui, ó, do ladinho ali, ó. Eu acho que não me engano tinha uns dois, três facões. Tava do ladinho ali, bonitinho ali, ó. Ah, já sei. Tem uma foicinha que o patrão guarda aqui embaixo, quer ver? Ó o Zé. O Zé também chegou pra ajudar a não cortar a minha. Espero que ele tenha trazido o facão dele. Aqui, ó. Ó. Chama, dá uma moladinha na bicha, ó. Fincar depois que inventaram a lixadeira, moçada. Nunca mais se usou lima. Usei equipamento de proteção. Ah, moleque. O negócio tá na vai, hein? Cortando até papel. Bora. Hoje tamo de funcionar, moçada aí, ó. De novo. O Zé do Fertamento virou cortador de milho agora. E tem um homem que chegou pra ajudar a não ir também, moçada. O patrão fechou a diária com ele aí pra dar uma força pra não acabar mais rápido. Que eu acho que amanhã ele já vai querer bater esses montes aí. Talvez até hoje, bobia. Eu acho que hoje não, porque... O... Que ele não vai querer mexer nunca, nunca quer mexer no mesmo dia assim. Porque daí tem que pegar, fazer e tem que pegar, fazer mesmo, né? A não ser que não acabar até meio-dia. Não acabar, acho que meio difícil. A mãe falou ali, eu tava conversando com o Goiá, falou, talvez se adianta, vai pegar hoje mesmo pra fazer esse like. Então, só se pegar pra fazer cílio. Porque jogar só amixar de dano cílio ali também, acho que é melhor deixar pra amanhã já daí. Vamos ver. Vamos fazendo aí pra nós ver. Porque quando nós pegar... Nós pega mesmo. Ó, o menino, onde é que o menino liga a garrafa de tereré dele? O menino é pra mim levar. O menino é pra mim levar esse cara. Você vai querer água? Não, agora não. Ah, então eu vou levar. O peixe tá bom mesmo. É, tá meia boca. Achei que tava mais fiado, hein? Bom dia, Alex. Tudo certo? Deram a mola do teu facão aí ou não? Deu. Deu? Então achei que 10. É, onde que é a divisa lá? Ah, se tu não vai saber lá, tem que ir lá. Olha só. Jogando na minha cara que eu não vou saber. É, você não sabe não, mano. Como sabe? É só... É só a diferença do meio. Ah, tchau, comigo, vai. Esses dias na face lá, já vamos fazer esse lado de novo, hein, moçada. Olha só, que alegria. É, hoje vai ser muita alegria, não. É aqui na beirada, meu filho. Não, essa beirada aí o patroa falou que não precisa pegar só o meio, lá só. Aqui a coisa pega. Aqui tem um caminho do lado ali, moçada. Então nem precisa abrir, né? Mais na divisa em cima ali agora. Nós vamos pegar no meio, rachando ali de fora a fora. Pra fazer o quadro, eu acho que acaba cedo, hein? É, tá bem bagunçado isso aqui, moçada. Falar pra você, tá difícil de achar o meio aqui. É que assim, né, plantou um, plantou normal, né? Que saiu a semente, cara, não disse certinho. Aí teve o outro, reprante, tá? Replantou. Que é domingo, não vai fazer esse lado. Então eu tô caçando uns mil, Não, eu tô olhando pela idade, tipo assim, o que não tá com duas idades, ó. Esse aqui parece que já tá com duas idades, ó. Tá vendo? Tem o mais novinho e os mais velho, o mais novinho e o mais velho. E daí já foi isso aqui, aí é reprante, entendeu? Hã? Então, não sei se é mais pra cima ou se é mais pra baixo. Vamos subindo pra ver. Será que eu vou ter que chamar o brinheiro? Ô, o brinheiro que plantou. Deixa eu fazer uma ligação, viu? Pera aí. Eu acho que é mais ou menos aqui, assim, ó. Onde é esse trem aqui? O Magrata perdido. O quê? Onde que é esse trem aqui? O Magrata... Eu tô subindo já, pera aí. Eu sei que plantou, só pra aqui ver onde é que é esse trem aqui. Eu não tô achando diferença de nada aqui. Pra mim tá tudo a mesma coisa. Mas eu acho que é mais pra baixo aqui, ó. Acho que não é mais aqui, ó. Esse aqui já tá com cara de mais novo. Olha como é que ele tá de mais novo, ó. Dá pra ver na cara dele que esse aí tá mais novo. Não é, mas é mais ou menos nessa reta aqui, assim, ó. Que eu lembro que nós subimos aqui pra replantar. Aonde que é? Já acabou lá já, hein? Pra mim tá tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, ó. Eu acho que é mais pra cima. Não é mais pra baixo, não. Olha esse aqui que tá com cara de novo, ó. Esse aqui tá com cara de velho, ó. Eu acho que é mais ou menos nessa reta aqui, ó. Ó o bacateiro lá, ó o bacateiro lá, ó. O bacateiro tá ali. Tá ali o bacateiro. Nem ele sabe, ó lá. É aqui, Bineer. É só ir ao pezinho dele que tem um que tá mais velho e outro mais maduro, ó. Tá vendo esse aqui que tá mais maduro? Ó, tá mais maduro. Ali, ó. Ó, duas idades. Lembra que teve duas idades? É mais pra baixo, rapaz. É que a gente replantou. É o mais novo já. Deixa eu ver o que eu vou achar esse negócio aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui foi replantado, ó. Aqui tem... Tem reprante. Ó. Aqui tem reprante. Então é mais pra baixo. Aqui, ó. Achei! Eu acho que é aqui, ó. Aí, ó. Aqui não tem... Achei. Tudo uma idade só, ó. Ô, Bineer! Eu acho que é essa reta aqui, ó. É aqui, ó. Vem aqui que você vê o tamanho dele daqui, ó. Olha aqui pra você ver. Ó aqui, ó. Dá pra você até ver os pendais. Um maior do que o outro aqui, ó. Olha bem... Pra cima foi tudo replantado. Olha bem nessa reta aqui, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó. Desse aqui pra aquele ali, ó. Os dois aqui, ó. Esse aqui é o mais velho e esse aqui é o mais novo. Pode entrar nessa reta. Então vambora. É aqui, ó. Tô vendo ali, ó. O adfenda do meio ali, ó. É aqui mesmo. Vambora. Vai ali pra você ver a idade ali, ó. Dá pra ver aqui, rapaz. Aqui, meu filho. Aqui, ó. Dá pra ver o mais velho e o mais novo ali, ó. Ó, meu Deus do céu. Aqui é só a beirada, meu filho. É aqui, ó. Aqui, menino. É um cabo absurdo mesmo. Tô falando pra você que é aqui, rapaz. De frente do meio ali, homem. Mas eu lembro que pegou pra cima da curva. Dá até pra ver qual que é o mais velho, qual que é o mais novo aqui, ó. Vai por mim. Pega aqui, ó. Pode pegar. Vambora. Então pega aí, então. Eu não vou pegar aí, não. Então pega aqui, você pega aí. Depois vai ver quem que pega primeiro. Vai, vambora. Teimoso. Nós devíamos fazer igual ao Paulo. Não deixava fazer. Não precisava nem abrir caminho, não. O negócio, meter o trator por cima e já era. Carinha é um caramba, rapaz. Vou falar pro pai. Deixa eu fazer o papo aí. Seis também é bom, meu. Seis de planta. Arranca metade. Arranca a corrente da planta dele. Na metade, rapaz. Tá na pirada só. Não pode ter que espanhar, rapaz. E aí eu vou falar, pra próxima partida, eu vou fazer na arranca a corrente fora. O patrão vem me perguntar, fala, ah, escapou. Nós não viu, o senhor acredita que nós não viu? Olha aí, moçada, ó. Abrimos caminho. Tá. Feito. Encontrar com o Bineiro, né? O Bineiro veio até o Arthur ali. Chegando aí, encontrar coisa abriu ali, mas já varou aqui embaixo, já. Acabamos. A gente agora toma uma água, tô com a boca seca de sede, já. Acho que o Bineiro deu sua garrafa lá no começo? Não, ele passou pra cá com ela. Vamos ter que caçar ela. Será que ele já foi pro quadro lá? E eu achando que era só aqui, moçada, não ia ter que fazer só de abrir caminho, mas eu acho que aquele quadro lá, acho que não ia fazer deslagem também, né? Procurar uma água primeiro, né? Porque tá com sede. Deve ter ido pra lá já. E olha a veia do patrão aí, moçada, como é que tá saindo, ó. Que bonita. Tudo jogado a lança aí. Quanto tempo de germinação tá essa veia aqui, magrão? Isso aqui? Duas semanas. Quê? Duas semanas. Capai. O que tá acontecendo aí, velho? Duas semanas faz que nós fizemos esse laje nossa lá, rapaz. Tá com? Não, é verdade, né? Jogando mesmo. Não, mentira. Foi magra? Não faz não. Não, acho que faz duas semanas. Não, maior que a data não, acho que faz duas semanas. Não sei se patrão aqui tinha sementes aí, vai fazer cobertura, vai dar pro gato, e tal. Parece até que foi plantado de coisa. Não, ficou ruim não, não, mas ficou bom. Foi que passou esse cara ficar bem. Você mentiu bem pra caramba. Eu pensei que já tava lá trabalhando já. Cadê o pai? Caramba. Corta na murcha. Hum. Hum, cheiro de roma. Caramba. 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 Caramba, é mais um, menino. Caramba, esse óculos aqui? Esse óculos é meu. Eu não sei por que que tá aqui. Então você cuida, porque foi uma semana que ele tá ensinando o muro lá, só a lente desse óculos, ele ainda pagou 50,00. Porque ele tem que ir pro celular. Como assim? Eu paguei 30 no óculos inteiro. Cadê aquele óculos do teu pai, então? Caramba, esse aqui não. A do pai tá dentro, tá com o pai, ele catou, hein? Esse aqui não é do pai, não. Quem dera se fosse do pai, rapaz? Se fosse do pai, ele tava jogado, não. Esse aqui tem paújo. carne com cebola, frijão, arroz arroz você vai fazer mais churrasco? parou, tem muito de fazer churrasco agora? caralho, você vai, não vai ô, Bneiro, eu sei que tá com o dinheiro sobrando aí paga churrasco pra não, é, Bneiro? verdade, verdade, paga churrasco dinheiro só você que tá economizando dinheiro aí não fazendo churrasco você faz churrasco todo dia, rapaz coitado, quem der rapaz, hoje eu acordei com a mangueira de água em casa vazando foi esse meu dinheiro na mangueira bom, mais hermoso, moçada bora, vai pro pega-vortar você tá com o trem, hein? morde meu chapéu aí então vamos experimentar a CRF do Zé ó, tem que ligar a chave, essa aqui tem chave ó, bateu, pegou eita, caralho rapaz, é o ar de trem aqui, moço cadê o freio? o freio tá muito pra dentro, tem que trazer pra fora é verdade é, vamos por aqui eita, piscina ô, que alegria, hein? o serviço aí tá top, hein? você não vai trabalhar não, Zé? eu? você tá sendo pago pra trabalhar, filho eu não, eu tô sendo pago falar o patrão pra pagar meio dia só pra você vai, toma, você treina logo que eu quero tomar o que que você quer? tomar olha, cadê a sua água? aí não olha, vamos pegar pra frente, né? porque tem que dar espaço pra vocês aí trabalhar lá em cima, lá lá em cima é até mioma, magrão então vamos, né? vai pegar lá em cima mesmo? é o jeito, né? vai se encontrar no meio? a neva ainda, né? não ó, facãozão do Zé bom pra cortar um pneu, ó fez o trabalho, Zé depois de mim ó, meio-dia fica às 7h até as 12h até as 10h até as 11h é 4h vai subir lá? vamos vai de moto? não, ok, rompe, meu trabalhou uma hora você tem que trabalhar até as 3h, Zé eu? é, pode dar meia-dia do serviço mudança de plano, moçada vamos pegar do lado de riba vamos pegar do lado de riba pra nós dar forte pra encontrar aqui embaixo aqui ó, lá na frente, né? cada um vai na mesma proporção então, bora não, ué não é? uns caba tão eu ia falar atrapalhado descabeçado, moçada tão programado não, programado não concentrado no serviço que nem água pra roça não traz é, ué ficar bebendo água não fala serviço, né? 10 minutos que você demorava pra encher a garrafa d'água aos 10 minutos de nós vim é, claro, ué é, ué pode deixar sério, bete? por que bete? meu bete como é que eu esqueci d'água? saca só os barrancos aqui ah não, vira não tá limpa aí tá bom que dá pra entrar o importante é subir, né? eita bichinha cabute, hein? porra ele tem uma dessa pressão demais ah, 200, né moçada? XR 200 é top eita caramba rapaz motorzão, hein? é, faz dar um exemplo lá ver se freio esse freio tá meio esquisito aqui vamos lá de novo opa opa vixe, traguemos uma doze sai sai sai, Lut sai agaf cai eita eita, eita, eita ó, o menino tá adiantado o serviço dele entrar na frente já, vai ali tá rendendo serviço vamos lá, bem na cara E daí, o que você achou da Bieta? Não, Bieta É boa, Bieta, a Bieta é boa Ah, que é só quente Cadê o inverno, o Paraná? Não tem inverno, mas o Paraná, você tá doido? Não tem, é uma água mais quente lá no passado Por quê? Tá muito quente? Tem o celular, tá doendo, Bieta, é louco Ah, larga a mão, Zé Quatro formas de gelo Ô louco, mas ficou tão gelado não Ah, mas sei que é muito mole, Zé Dá saque Dá saque Vocês chamam isso aqui de água trincando? Ah não, tá fresca Ah, você tá é muito mole e deixa na sombra pra não esquentar, hein? Ah, deixa no sol pra esquentar, hein? É doido, hein? Pô, você tem que regular o frito da moda? Mas a moda que tá em freio? É a torneira da sua casa pra falar de sair água gelada, Zé Que água gelada pra água? É a do galão? Hum, galão que tá na geladeira Não, não é sério, é só... é água fresca, é só a forma de gelo mesmo É que não é faz água que eu acostumado pra fazer a TV, né? Eu tava achando, moçada, que... eu tava achando não Eu tava pensando aqui, moçada, é... A quantidade de mil que nós temos pra bater agora, pra fazer? De silagem? A coragem é porra É, é... também Mas eu acho que não vai caber tudo no silo, né? Que no silo é pra 120 toneladas, né? Tá achando que vai dar mais do que isso aí Aí o patrão falou que se sobrar Dependendo do tanto que sobrar Nós vai ensacar direto Do jeito que cortar da roça já ensaca, sabe? Pra colocar no saco, não vai... Talvez não vai fazer outro silo, vamos ver A não ser que sobrar bastante Tipo, mais umas 10 carretas, assim Umas 10, 15 carretas a mais do que comporta o silo Aí pode ser que nós... Nós façamos outro silo Mas vamos ver Mas é meio demais, moço Ixi Você tá doido, né? Dessa vida de roceiro Cansei, hein? Cabemos, moçada Tá aí, ó Tá tudo feito Javalizado Deu um trabalho pra nós aqui Que vocês não estão entendendo Fora que nós não catou tudo, né? Dá uma olhada Ó o estrago Isso daqui, né? Largamos o cantinho aqui Tá meio seco, né? Não dá pra aproveitar muito não Mas aqui pra baixo Aqui não Vamos vendo que tá pior Aí fica catando esses deitados Esses caras que cruzam pra lá e pra cá Aqui tudo trançado Aqui, balaio de gato Ó Leva um tempão pra fazer esse serviço aqui Olha, moçada Olha 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 Isso aqui é tudo que tá no chão Não catou os montes aqui, ó Amanhã nós vamos ficar meio dia de serviço Só batendo esses montes aqui Mas tá bom Aí, ó Tá feito Cabemos Tudo aberto Os caminhos Amanhã é só bater esses montes aí E pegar e fazer esse laje Vamos ver se nós conseguimos fazer isso aí Até no meio-dia, né? Vamos aí bater tudo esses montes aí Pra depois já pegar fazendo Pegando, levar no wait mesmo E lá se for de embora também, moçada Acho que é quatro horas Quatro horas da tarde Mas tá bom Serviço de dia, né? Serviço de rotina O Bineiro ficou na vantagem e desvantagem, moçada Eles pegaram lá de cá De baixo do quadro, hein? Nós ficamos lá de cima Solzão tava vindo na cara Aí ele ficou pro lado de baixo Trabalhou na sombra Mas aqui essa parte de baixo Tinha mais caído que lá em cima Lá em cima na beirada Onde a gente tava fazendo lá Pegamos um ou outro só Vamos botar um tatu Ou de coruja Vai tatu ou de coruja? Aí ficou só umas manchinhas Outra lá que tinha lá Mas aqui pra baixo que tinha mais Olha aqui também Tinha uma manchinha No começo que o Bineiro tava catando também Ficou milagre, hein? Nós tava tirando só três ruas, moçada Só três ruas Pra sobrar o espaço da forrageira, né? Pra andar do lado Aí essas duas manchas aqui, ó Enquanto tem que arrancar E o Bineiro não catou tudo, não Ah, tá aqui já, zé Não vou ver, né? Olha, nós catando o uva dos outros, moçada Olha aí, que coisa boa, hein? Meu tio chegou aqui, moçada Cara, dona Lídia Dona Lídia é minha avó Olha lá, minha avó lá Minha avó por perto de mãe Agora vamos fazer um carregamento De silage aqui Então bora na hora de legião A 350 Será que eu sei dirigir o trem aqui? Ah, tchau comigo, tio Que manja O que é aquela chave lá? Ué Mas o que que tá piscando aquela chave no painel lá? Ô, tio Tá piscando a luz da chave no painel aqui, é normal? É normal É normal Faz um caminhão Ih, tô vendo nada Sai da frente, meu Ô, acho que é melhor Nós manda de lado, hein, ó Nós manda de lado, hein, ó A minha água Quanto que vai, dona Lídia? Trinta Trinta Coisa feia, pegando uva dos outros Coisa feia, os outros não dão pra gente Deixa eu pegar mais um Ô, tá bom demais essa uva aqui Que delícia Olha Vai fora Rapaz, essa aqui tá com gosto de suco de uva Essa aqui eu acho que não come ela com casca Dá um pedaço Essa aqui eu acho que não come com casca Ah, não, essa com casca Deixa eu pegar um pedaço desse tolete de uva aqui Que não é uma uva Ô, tá, gosto de coisa, hein? Diferente, é? Gosto de vinho, sei lá Tang? Suco tang, é mesmo Então vamos carregar a trilha aqui pra dar uma liga Só blá Essa aqui tá até esquisita, hein? Hã? Essa aqui teve gosto de uva Tang de suco Ah, essa aí é uva, né? Mas não tinha comenta uva, não E falar pra vocês, moçada Que eu acho que eu terminei de montar o motor já dói tempo E temperei a gasolina Consegui achar o defeito que não tava dando faísca na bobina Bobina não, você tá torde, né? Ele tava colocado errado, moçada Ele tava... Tem que virar ele de ponta cabeça Aí virei ele agora Olha, vai afogar, vai afogar Afogar, não vai pegar Virei ele agora Certinho, tá dando faísca na vela Já tem pilhão gasolina pra tentar Mas tem um ovo comendo a uva do outro Não sei o que é, tá Pelo amor de Deus, madrô Agora vamos botar a gasolina pra ver se funciona Ele tá botando a moto dele pra fora, moçada Nós vamos ajeitar aqui pra apanhar ele no quadro Pra não dar uma fixada no quadro pra não conseguir dar partida, né? Que eu acho que do jeito que ele tá ali Ele não vai conseguir fazer nada Porque tá pesado, né? E vai ter que meter o... Chegar o pé nele pra ver se não Não consegue fazer dar partida Então eu só vou colocar os parafusinhos nele aqui É que vai pegar, né? Claro que vai pegar Fica vendo se vai pegar Não vai pegar não Hã? Vai pegar sim Fica vendo que vai pegar Deixa eu achar os parafusos aqui dele Pera aí Qual é o escape dela Caramba, deixa eu achar os parafusos Já identificamos um vazamento aqui, moçada Eu coloquei a tampa aqui do... Ai, eu não apertei o parafuso Da onde arranca o negócio Troca o óleo Esqueci de apertar o parafuso Começamos bem já Vai, 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 vai Como é que é? O que é que falta aqui? Olha aí embaixo aqui, ó Tem que pôr aí pra você ver aqui O meu pai aqui, ó Acho que... Puxa ele pra lá um pouco Manda pra lá Deu? Como assim deu? Mas ele tá pegando aqui em cima, hein? Isso aqui é a porca dele Aí Ele tá pegando aqui em cima O que que ele tá pegando? Essa aqui é a porca de baixo Nossa, que porca é essa? Ah, eu não sei Vem nela já Ela é muito baixinha, né, cara? Carma, rapaz Tá sem as rodas Ah, atrás já tá certo, já Cargo que não Ah, atrás não tá roda, hein? É, moçada Deu zebra aqui Acabamos de montar um negócio E fomos dar partida Mas não foi dar partida Não dá espaço pra dar partida Como é que esse motor tava aqui? Eu acho que esses Outros estavam dando tranco nele O pedal pega bem no estrivo Embaixo ali, ó Não tem nem espaço Pra dar partida no motor aqui, ó Vai, já arranca esse carro Aí, ó Não tem curso E... Olha que esse negócio Mó trabalho pra montar Todos os treinos Achando que ia dar certo Não deu certo Não foi dessa vez, né? Caramba, arrancar a mola Arrancar a mola Nossa, eu tinha até puxado o fogador já Ai, caramba Então vamos arrancar de volta, moçada Não vai dar pra que não Eu acho que lá na... É Eu acho que no da... No quadro da Carpyr Cross Eu acho que vai dar bom isso aqui Vai, sorte E vamos ver se a gente consegue adaptar Aquele lá, aqui De repente, se for o caso, né? Tava mó na animação Você tava o quê? Mó na animação Que não ia montar outro Outro motorzão Num quadro diferente, né, tal Mas não Não ia dar, né? Já tava adaptado Vamos botar a partida elétrica nele Já é, resolve o problema Que é? E o pedal do campo também, moçada Onde é que tá lá adiante? De uma archa Vai ter que adaptar tudo isso aqui Mas esse aqui é o de menos É mais a questão, né? É mais a questão do alinhamento do pião E do pedaço de partida ali, né? Que eu não quero ficar... Saiu já Que eu não quero ficar dando trânsito, né? Você não tem que querer Oxi! Como assim, cara? O motor da 200 é curtinho, né? Porque ele é... Ele é mais forte, né? Ele é refrigerado à água Então ele é assim, ó É só o tamanho do pistão, só Vamos arrancar essa guerra agora Aí, tá surto Viu? Vai fácil Tá arroscado agora Segura ali Pega ali Vamos botar em outro canto Pra ver se não consegue dar partida Vou botar no chão Não, vai ter que fazer isso aí Toda semana mesmo, né? Olha só esse menino Não, aí não dá Pega no chão Ah, tem que ser arco, né? Tem que ser na bocada Mas não é boa ele em cima De alguma coisa? Traz ele aqui na morça, aqui Não é boa ele em cima De alguma coisa aqui Que aqui tem mais... É que você exclui, mano Rapaz, não dá pra prender Esse trem na morça Põe atrás aqui, ó Não vai segurar não, rapaz Tem que ser do outro lado Virada Olha o pito desse motor Nossa, como se ele fosse muito pesado Como é que ele é pesado? Aqui, ó Vamos ter que ligar ele assim, ó Como é que não vai dar partida Nessa artura? Nossa, abriu tanto Que dá pra colocar Com o motor inteiro, menino Perta mesmo, Marguião Não, não perda muito não Aqui quebra Perta, rapaz Tá firme? Tá, agora você vai segurar Peraí, peraí Vamos fazer a adaptação da gasolina Peraí Vamos ver o escapamento Traz ele Será que pode dar partida sem? Mas não sei Dá mola Quatro tempos é diferente, né? Tô, tu segura o acelerador aí Ah Acelerador Meu Deus, que gambiarra Ó, moçada Bem temperadinho Com óleo bom Puxa fogador Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse trem funcionar Não precisa, né? Não tá ligado a nada Rapaz, já começou a vazar Já começou a vazar tudo embaixo aqui já Nossa, que gambiarra feia Vai Certo Você segura aí? Você segura então Vai Vai pegar fogo, Marguião De que jeito? Vamos ver Deixa encher a cuba, né? Já que encheu a cuba Dá uma puxada aqui, né? Vai acabar Tá gravando, né? Tá gravando aqui, né? Tá gravando? Segura, mano Tá gravando? Tá gravando, então vai Calma aí É isso, firma Vai Você tá acelerando? Segura, mano É só isso? Nossa, vida Pai do céu Ai, tá dando choque na vela aqui Vai dar e pegar fogo esse trem Vira aqui dentro Já encheu o carburador já Não Já encheu? Isso, mais fácil Segura ele, Marguião Vai Eita, bixinha Tá meio as gambiarra O que não é que quer fazer? Ele tá surto já Ixi, já saiu fora Eu também quero fazer as cubas De qualquer jeito Cuidado com o chamão Quebrar esse trem Quebrar, meu, apertado Que surto É se ele quebrar Olha ali pra frente Quebrar vai ficar bom É bom que ajuda A prender o motor Uhum Ô, mas a pancada É muito forte, né? Mas tá de ponta cabeça o motor? Não, deixa assim Tem coisa não Vamos lá de novo É muito pancada O motor tá surto, hein? Segura ele, Marguião É difícil segurar Tudo vazado aqui Vai pegar fogo em nós O gasolina já tá lá embaixo Deixa eu dar uma se injetada aqui Pode ser que daqui a pouco Pegar fogo em tudo aqui Deixa eu puxar fogo em tudo de novo Agora vai, hein? Vai também, não quer dar Vamos, meu filho Ganha a vida O que que não vai? Já acabou a gasolina lá Foi tudo embora já É, Brilho Deixa mais dar não Ah, essa guerra não pega Já começou-se Mas também não é Quer fazer o trem pegar Da pior maneira Primeira vida dele Já não quer nem ligar Imagina o que tiver É bom É escapador, velho Olha lá Tô pingando tudo o gasolina aqui É onde? Tá, é tupido a boi Não, nem limpou Tá, é tupido a boi Vai ter que jogar cê fora Nem limpou esse cabrador, né? Nem limpou o cabrador Não, você só catou o degual velho lá De cinco anos parado Pra montar aqui Porque funciona ainda Mas funciona mal é mal com o cabrador novo Reguladinho, bonitinho Quando funciona ainda Imagina com o velho Você tá fazendo Você tá fazendo milagre Você tá fazendo milagre Vai, põe no chão Espera evaporar a gasolina aí Compro o cabrador novo Já era A minha é nova aí, ó Não quebra Ainda tinha que botar ele no quadro Desse jeito assim Bambão assim Não vai dar pra testar nada E, ah Deixa assim por enquanto Não vai funcionar Valeu a tentativa E agora, ó lá? Ah, vamos ver o que vai fazer Mas eu vou Bem capaz de eu catar ele Botar aqui Catar esse aqui Dá pra tá lá Mas acho que é melhor Você não vai querer dar ele pra mim, não? Não Não Por que não? Não Por que você tá desumindo assim já? Ué, eu vou usar ele, ué Aí não vai dar pra fazer o quadro de cinco nezão Deixa assim por enquanto Depois não vai ver o que não vai fazer Mas não interessa o morcedor dele aqui Se você quiser Não vai pegar meu quadro, não Então, bora Cortar um capim pra estrela A gente tá relixando aí Já tá com fome, moçada Vou cortar um capimzinho pra ela Um capiassu pra ela Ô, moçada Mas eu Não reparei que tava tão perto Aquele coiso Quando eu Peguei ela lá Será que nós vamos ter que trocar o autocarro? Bom, vamos ver Eu vou Primeiro eu acho que eu vou Arrancar o 125 que tá lá na XL E vou tentar apanhar o 180 lá Que eu acho que vai dar melhor Se der melhor Aí eu vou montar o da Da 180, da 80 por lá Na Kaipur Cross E aí eu pego o motor da 155 E tento adaptar Que eu acho que é mais fácil adaptar o da 125 ali Não sei ainda, né? Vamos ver Vamos ver o que a gente faz Estrela Ô, Estrela Você quer capim, Estrela? Vai da frente Vou jogar, hein? Aí, Estrelinha Capim pra você É, moçada E acho que Fechamos mais um dia Graças a Deus Só alegria Então é isso aí, moçada Eu vou fechar a nossa roça vlog por aqui Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Ativar o sim Pra receber as próximas notificações Dos próximos vídeos Vai surtar por aí Se não, no Instagram também, moçada Vou deixar aqui, ó Abimael Ranieri Tamo junto É nóis Deus abençoe de mal vocês, meu sim E até o próximo vídeo Eu falei tudo, né? Fica, depois eu vou assistir o nosso roça vlog Fala, pô Eu esqueci de falar aquele detalhe Faltou falar esse negócio aqui, ó Com vontade de gravar de novo